E fala minha tropa! Beleza? Rafa Tomi na área trazendo mais um vídeozinho pra vocês Vídeo de hoje, rapaziada, desconto no Torre de Tokens, rapaziada Chegou outro desconto aqui na Sniper do Street Fighter Mas vai ser no próximo vídeo aí, acompanha aí, primeiro vai ser o Torre de Tokens Eu trouxe a webcam porque eu tô ligado, vocês gostam de ver a minha reação Muita gente, Rafa, traz a câmera, traz a câmera, traz a câmera Então, estamos aqui, vamos ver, rapaziada Eu tenho um giro, rapaziada, de 9, anteontem E peguei um token, rapaziada, um token Precisamos de 4 tokens e temos nada mais, nada menos que 14 mil diamantes, droga Será que vem ou será que não vem, família? Eita, um giro de 9 foi pra 5, o giro de 39 foi pra 19, rapaziada Só bora dar o girinho de 5 aqui Não me lembrar novamente, meu parceiro Não me lembrar novamente Caixa de arma, deixa eu ver o que vem aqui Só arma, só arma, só arma, meu parceiro Vamos dar mais giro, vamos dar mais giro Olha o que é que vem Token, token Segundo token, rapaziada Segundo token Vamos ver quantos diamantes iremos terminar Eu só vou pegar a skin, rapaziada Só vou pegar a skin, vamos em busca da skin aí Restam 3 tokenzinhos 3 tokenzinhos Quando der 99 aqui, tropa Eu vou trocar por giro, beleza? 99, vamos ver Caixa, muita caixa É, só caixa, só caixa Vamos pular aqui pra ver o que vem Vamos pular de novo Pula de novo Ave Maria, pula de novo Mais um token, mais um token, rapaziada Mais um token Cento e poucos diamantes gasto já, beleza? E estamos com 3 tokens 3 tokens, tropa Já tem um tudo aqui, mano Já tem um tudo Vamos atrás de 2 tokens Vamos ver como vamos pegar essa skin, hein? Caixa de arma Muita caixa de arma Vem, punho Punho, eu quero você também, punho Quero você também Não vou desprezar você não, beleza? Quero você também Vamos ver Token Token Mais um token Estamos com 4 tokens, tropa Esse último é danadinho Esse último é danadinho, beleza? Vamos, vamos gastar mais um pouco aqui Vamos gastar mais um pouco Caixa, caixa Eita, só fragmento Só fragmento é Fragmento de memória Só fragmento de memória, tropa Vamos, vamos Vamos trocar aqui, mano Vamos trocar Tô hypado Tô animado Consegui 17 giros aqui, família 17 giros Paraquedas Paraquedas Ave Maria Garena do céu, mano 15, 15, 15 Vamos ver o que vem Veio nada Veio nada, tropa Veio nada Seleciona tudo aqui Seleciona tudo Três girinhos Três girinhos Cadê você, pumpunhos? Quero o punho Quero o punho Eita Vamos trocar por um giro aqui Vamos ver Fragmento de De memória aqui, mano Vamos voltar aqui Para a saliência Para a saliência Olha, de novo A mesma coisa Mesmas coisas Vamos esquipar um pouco aqui Vamos esquipar Esquipa, esquipa, esquipa Dá um giro de 5 aqui Que bem nos 25 Será? Não veio não Eu não 300 diamantes quase Não, 300 diamantes Rapaziada 300 diamantes Estamos atrás do último token Último token Último token Vocês estão ligados Que é danadinho Danadinho esse último token Eita 350 diamantes já Propa 350 Meu amigo Paraquedas 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 Está perto Está pertinho Vamos girar aqui Vamos sair e entrar do evento Sair e entrar do evento Vou estudar no futuro aqui Saindo do evento Estou com essa roupa Ridícula aí Mas coloquei de resenha Tropa Coloquei de resenha Vamos coletar o negócio ali 400 diamantes Já Garena 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 do céu Vamos trocar aqui Vamos trocar aqui Estou sentindo que vai vir aqui Rapaziada Estou sentindo que vai vir aqui Olha Olha Nada Nada Volta Consegue mais giros Vem punho Eita Nós Vamos ver Mais caixas Esse último token É ossada Rapaziada É ossada Mas só bora Não desistir É o caminho do sucesso Tropa Não desistir É o caminho do sucesso Vamos ver Só caixa Só caixa Só caixa Bora que bora Bora que bora Não veio Não veio Não veio Não veio Ave Maria Vamos escutar aqui Vamos Vamos dar um Gás aqui Tropa Até chegar em 99 Ali Já está chegando A 600 diamantes Família A 600 Rapaz 700 diamantes Já Tropa 700 diamantes E nada Meu parceiro E nada Meu parceiro Mochila cheia Tropa Mochila cheia Vamos dar um giro de 5 Aqui Vai Vamos dar outro giro de 5 Outro giro de 5 E nada Rapaziada 800 dimas Já Tropa 800 dimas E nada 1 1 2 3 Vamos girar tudo Aqui Vamos girar tudo Aqui A gente pode Beleza 91 Eita 33 Giros 33 Giros Paraquedas Nada de token Ainda É rapaziada Quando eu pegar essa skin Eu vou parar Vou parar Porque Meu amigo Não gosta de ser roubado Assim não Tropa Vixe Maria Deixa eu ver Nada Nada Tropa Nada Essa hora que bate Aquele nervosismo Família Bate aquele nervosismo É Por não estar vindo Mas faz parte Faz parte Faz parte do jogo Faz parte do jogo Cadê minha namorada Para abrir aqui Rapaz Ela que pegou O pulmo roxo Tropa Ave Maria Vamos Garena Vamos Garena Mano Dava assistindo o pouco Ali na live do Buxi A gente abre as caixas De caixa de time Nossa Dei muita risada Dei muita risada Oh Garena Me ajuda A te ajudar Papai Me ajuda A te ajudar Garena Ave Maria Ave Maria Topa Mil diamantes Já Mil diamantes Minha tropa Mil diamantes Mil e cem diamantes E olha E olha que está com desconto Olha Token Chegou o token Chegou o token Rapaziada Chegou o token Mil Cento Cento e quarenta diamantes Tropa Mil cento e quarenta diamantes Não peguei o punho Não vou pegar o punho Vou deixar passar Skin braba Chegou aqui pra gente Beleza Vou abrir ela aqui Vou equipar Skin insana Equipar tudo aqui Porque vale a pena Equipar isso aqui Beleza Deixa eu ver aqui Eita Foi diamante gasto Foi muito diamante gasto Tropa Que que é isso Mas pegamos a skin aqui Rapaziada Pegamos a skin Eu vou voltar lá no evento Que tem o Os giros aqui Pra fazer Beleza E é isso Vão noventa caças aqui Rapaziada Noventa Noventa Tropa Vinte e nove giros aqui Rapaziada Vinte e nove giros Cruza o dedo Cruza o dedo Que o punho vem Cruza o dedo Que o punho vem Cruza o dedo Que o punho vem A tropa Ave Maria Punho do céu Meu parceiro Nossa Véi Jockey nem naquele Paraquedas do lado Ali mano É Parou Não é tropa Nem naquele Paraquedas do lado Ali parou Eita É tenso É tenso Tropa Não vou pegar o punho Ok Tá musicado É Acho que é o suficiente A skin Não tenho muito O que fazer Beleza A Garena Infelizmente Ela dificulta muito Os negócios aí Se vocês falarem Para ver Foram mil diamantes Gastos Minha família Mil diamantes Gastos Mil e cem Diamantes Mil cento e pouco Diamantes Gastos E a skin Nada Tropa A skin Nada O punho Nada O último token Chegou com muito Muito mesmo Trabalho Beleza Mas não mais é isso Segue o baile Minha namorada Não está aqui Para me ajudar A pegar esse punho Eu não vou Gastar mais diamantes Tem angelical Chegando aí Rapaziada Angelical Chegando para pegar Esses dimas Daquele jeito É minha última recarga Provavelmente aí Eu quero focar Em vídeo de gameplay Então se você Curte meu trampo Curte minha resenha Curte minhas lives Dá aquela moral Para a gente Nos vídeos de gameplay Beleza Para a gente não desanimar Rapaziada Eu tenho até outubro Até setembro Para mostrar trabalho No Free Fire Porque senão Eu vou voltar para o FIFA Fazer só live de FIFA E é isso Beleza Conto com o apoio De vocês aí Tudo nosso Nada deles Se curtiu o vídeo Deixa o like Se não curtiu Deixa o dislike Comenda porque não curtiu Compartilha com os amigos Testando mais um evento Para vocês aqui Mais um descontinho Beleza Fiquem todos com Deus Forte abraço Falou Valeu É nóis Rapaziada Fica com Deus aí Rapaziada Boa sorte aí No desconto Tem uma sorte Diferente da minha Rapaziada Falou É nóis Tropa Fui